Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Vídeo do que? Sobre dúvidas. Dúvidas do que? Coração, botox, ácido formol. Qual que eu faço primeiro e qual que desbota mais? Qual que desbota mais e qual que não desbota? Então vamos tirar essas dúvidas aí já. Já começa dando aquele like maravilhoso porque todos os vídeos são feitos devido a dúvidas e a respeito de perguntas. Então a gente vem aqui, conversa e tira um pouquinho das dúvidas de vocês. Vamos lá? Hashtag, bora! Gente, tem uma coloração, né? Tem uma coloração para fazer e também um botox. Ela quer fazer coloração e ela quer fazer o botox, né? Muitas perguntas que me chamam a isso. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Quando o botox for a base de formol, vocês vão fazer a coloração preta, castanha, marrom, loiro escuro, loiro médio. Vocês vão fazer primeiro a coloração e o botox. Depois. Vão usar anti-resíduo? Não! Tu acabou de fazer uma coloração, tu vai lá e tá com o shampoo anti-resíduo na coloração. Já sabe que... Nós sabemos que essas colorações hoje em dia, né gente? É duas, três lavagens já está desbotando e isso é a realidade mesmo. Então, tu vai lá e lava com o shampoo anti-resíduo, não. Tu vai lavar com o shampoo normal, após a coloração, porque a coloração já vai abrir um pouco. Depois você vai lavar com o shampoo normal e depois isso vem com um botox, que seja um botox a base de formol. Então, vai ver o brilho que esse cabelo vai dar. Vai desbotar bem pouquinho, gente. O resultado vai ser maravilhoso. Então, o botox que contém um batido formal, vocês vão fazer a coloração, o botox depois, né? Eliminando o shampoo anti-resíduo, tá bom? Vamos pro próximo botox, que é aí a base de ácidos, meu amor. Gente, e o botox é a base de ácidos, né? Eu uso muito a linha da Dibiase e a linha da Nilice Hair também, que é a base de ácidos. Tem uma coloração, tem uma cliente marcada, ela quer fazer coloração e ela quer fazer o botox. Só que o meu botox, ele é sem formol, né? Ou seja, a base de ácidos, né? A base de ácidos. Então, o que que eu faço primeiro nesse procedimento, Paula? Desbota muito o cabelo, ok? Então, tu vai fazer esse botox nesse dia e vai marcar outro dia pra ela fazer a coloração. Se você fizer as duas coisas junto, a coloração primeiro, castanho médio, castanho escuro, lorio médio, lorio escuro, tu vai fazer a coloração. Depois tu vai fazer o procedimento do botox, ele vai retirar todo, todo, totalmente. Essa coloração vai ficar desbotada. Principalmente se tiver o que? Cabelos brancos, né? Então, meu bem, ó, tu jogou o que? Tua coloração lá pelo ralo. O resultado do botox vai ficar excelente, porque o botox tu vai fazer todo, o passo a passo vai ficar excelente. Mas a coloração vai pelo ralo. Então, a opção, pra quem quer fazer coloração e botox sem formol, faz primeiro o botox. Daqui uma semaninha hidratando, tu vai e faz a coloração depois, tá bom, gente? Então, essa é a melhor opção para a gente não ter aí o desbotamento, que acontece muito, né? Então, o botox que contém formol, a gente faz a coloração no mesmo dia e faz o botox. Vai dar, sim, um desbotamento, mas muito pouco e vai nos trazer aí muito brilho. Botox que não contém formol. Muita gente vai falar assim, é Paula, mas não desbota não, porque a gente vai tirar todo o excesso do produto, né? Do botox à base de ácidos e não vai desbotar tanto a coloração. Então, faz, faz aí, tu vai ver se não vai desbotar. Desbota, sim, gente. Então, a opção pra quem faz o botox sem formol é fazer o botox antes, depois de oito dias, né? Ter lavado, hidratado, tu vai lá e faz a coloração bonitinho. Vai continuar com os teus branquinhos, ó, todos pintados. Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Coloração e botox. Desbotamento, né? Cobertura também, gente. Então, os botox, eles vão dar um resultado excelente. Redução de volume, tá? Só que as coloração tem que ser colocada no dia ideal, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Um super mega beijo pra vocês. Opa, você já foi lá no meu Insta? Arroba Paula.xavier. Segue lá. Deixa teu like maravilhoso aqui. Meu Facebook tá cheio lá de seguidores. Corre lá, que é Paula Xavier também. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Aperta esse sininho, olha aqui, olha aqui. Algum lugar aqui. Que ele vai te avisar quando eu estiver por aqui, tá bom? Um super mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Como sempre, até os próximos vídeos. Tchau. Beijos, fui.